E é neste cenário incrível que temos vindo a desenvolver a nossa atividade. Com os seus 350 hectares, a Herdade da Aruera apresenta-se como a solução certa de quem procura uma vida em estreito contato com a natureza. E é nesta localização da Herdade da Aruera que as famílias podem encontrar e desfrutar de vários momentos e equipamentos de lazer. E tudo isto com a segurança 24 horas. Quer seja para fazer os seus longos passeios em família, para jogar golfe num dos dois campos de 18 buracos, jogar ténis, usufruir de uma piscina tropical, a Herdade da Aruera é a escolha certa para si.